Olha, a Prefeitura de Teresina está trabalhando duro aí na limpeza dos aguapés. Os aguapés tomam conta do rio Poti. Já foi pior a situação. Com o começo das chuvas, o volume da água do rio sobe, a correnteza aumenta e os aguapés vão indo embora. Tem gente que diz que essa é a única solução, de fato, que pode resolver os problemas dos aguapés. O tempo. Mas quem traz informações a respeito desse trabalho de limpeza é Clebson Lustosa. Clebson. Olá, Joelson. Mais uma vez, boa tarde para você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Joelson, nós estamos aqui praticamente quase dentro do rio Poti e olha a cena que a gente encontra agora. Uma cena bem diferente de dois meses atrás. Há dois meses, toda essa parte aqui do rio estava coberta de aguapés. O que a gente consegue observar agora é que a gente consegue encontrar apenas pequenas quantidades da planta, mas na margem do rio. E isso é resultado de um trabalho da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Teresina, que vem realizando ao longo dos últimos dois meses um trabalho intenso de remoção da planta aquática aqui do rio. E aqui ao meu lado eu estou com o secretário de Teresina de Meio Ambiente, Olavo Braz, que pode trazer informações para a gente, secretário. Além desse trabalho que a secretaria estava realizando, através também desse termo de parceria com a ONG, de uma certa forma, esse período chuvoso também contribuiu, ajudou para a limpeza do rio? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Teresina. Boa tarde, Brasil. Certamente que sim. Nós, para trabalhar o manejo desse aguapé, fizemos a seguinte estratégia. Uma equipe ficou na região da floresta fóssil. Qual era o papel dessa equipe? Seccionar os lotes, a grande massa de aguapés em pequenas ilhas. De tal forma que esses blocos pequenos, com a pequena elevação da correnteza do rio, fez com que eles fluíssem sem destruição desses aguapés. Porém, o essencial continua dentro do rio, que são os esgotos que poluem o rio. Para isso, a Justiça Federal, a Justiça Estadual, tanto no âmbito do Ministério Público do Estado, como no Ministério Público Federal, estamos permanentemente nos reunindo, com prazos definidos para se estudar uma forma de ir após as chuvas. Após as chuvas, a Prefeitura de Teresina está disposta a manter o rio livre, como manteve nos últimos quatro anos. Ok, secretário, eu queria agradecer pelas informações, uma ótima tarde para o senhor. Tá aí, Joelson, que bom que a gente consegue ver o rio Potia, sim, com as águas barrentas, sinal do período chuvoso, e que bom que a gente não tem mais aquela cena daquele tapete de aguapés cobrindo o rio. A CEMAN continua realizando esse trabalho de remoção, de remanejo dos aguapés, agora concentrado mais nas margens do rio. E segundo a própria secretaria, nesse momento existem só dois pontos, onde existe uma concentração maior das plantas aquáticas, que seria logo aqui atrás de mim, aqui mais à frente a gente encontra a ponte JK e também no Mocambinho. Eu volto com você. Obrigado. Obrigado.